Se alguém bater sua porta e ver que ninguém atendeu Será que não dá cedo a volta do filho de Deus? Você vai dizer que bateu, que insistiu e ninguém atendeu Será que já não foi a volta do filho de Deus? Ele voltou, voltou pra levar a sua igreja E os gritos que muitos sofreram, Jesus já levou Ele voltou, voltou pra levar a sua igreja E os gritos que muitos sofreram, Jesus já levou Alguém chega logo correndo, em um desespero profundo Dizendo sumiu o meu filho que estava dormindo Naquele momento de dor, o mundo começa a sentir E o povo gritando bem alto, Jesus já levou Ele voltou, voltou pra levar a sua igreja E os gritos que muitos sofreram, Jesus já levou Ele voltou, voltou pra levar a sua igreja E os gritos que muitos sofreram, Jesus já levou Ele voltou, voltou pra levar a sua igreja E os gritos que muitos sofreram, Jesus já levou Ele voltou, voltou pra levar a sua igreja E os gritos que muitos sofreram, Jesus já levou Ele voltou, voltou pra levar a sua igreja E os gritos que muitos sofreram, Jesus já levou